E na nossa procura por ouro, diamantes e cristais preciosos, nos trouxe até este lugar aqui. As pessoas desta fazenda aqui não fazem nem ideia da prosperidade que os cerca. Não fazem nem ideia da prosperidade que os traz até aqui. Dá uma olhada nisso aqui. É muito, muito lindo e próspero este lugar. E por que eu digo que as pessoas não dão muita importância? Na verdade, elas não sabem o que tem de precioso neste lugar. Está vendo aquele açudão ali na frente? Aquela represa ali. Esta represa ali, todo o material dela foi largado ali. Naquele lado ali. Só que o que eu vou mostrar para vocês, as pessoas aqui não conseguiram perceber ainda. Olha lá. Está cheio de pedras, dos entulhos, digamos assim, do material retirado daquele açude. Então, vamos entrar lá e eu vou mostrar para vocês o que tem lá naquele lugar. O que tem naquele lugar é impressionante e vocês vão ver juntamente comigo neste vídeo. Então, não perca este vídeo aqui porque você vai conhecer algo espetacular que tem naqueles montes de terra, mas as pessoas não sabem. As pessoas não fazem nem ideia do que tem lá e você vai ficar sabendo aqui neste vídeo juntamente comigo. Temos que cuidar porque tem bastante gado ali. Temos que se cuidar porque pode haver alguns meio bravos, né? E então, por isso, devemos ter cuidado. Bem, chegamos aqui. Nós estávamos lá em cima, onde eu estava filmando para vocês e mostrando, e agora chegamos aqui neste lugar. E já no chegar, eu já quero mostrar para vocês aqui. Olha essas pedrinhas aqui. Está vendo esta pedrinha vermelha aqui? Isto aqui é uma cornalina. Uma cornalina e ágatas vermelhas. Daí as pessoas podem dizer, ah, você largou ali para juntar depois. Agora, dá uma olhada. Se eu tivesse capacidade para largar estas pedras aqui, isso aqui é uma ágata. Isso aqui é uma ágata. E aí, você vai olhando comigo. Está vendo? Ali encontrei duas. Olha a possibilidade, então, de você largar alguma coisa para juntar depois aqui. É totalmente impossível uma possibilidade dessas. Olha esta outra ágata vermelha aqui. Isto aqui é uma ágata ou uma cornalina vermelha. Eu só sei que isto aqui polido dá muito, muito resultado. Ela dá um brilho gigantesco, um brilho muito lindo. Vai acompanhando comigo aqui a quantidade de pedras. Olha esta aqui. Está vendo? Está cravada aqui no meio, mas eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Isto aqui, gente, veio tudo lá do fundo do açude. Está um pouco difícil de tirá-la aqui, mas com alguma dificuldade e persistência, eu consegui tirar aqui para mostrar para vocês. Olha o tamanho desta pedra aqui. Olha o tamanho desta pedra aqui. Você olha uma pedra comum, mas não é. Você quer ver como não é? Vou tentar mostrar mais contra o sol para você ver o detalhe dela aqui. É uma pedra de ágata. Uma pedra de ágata. Olha lá onde está o gado que eu falei para vocês. É uma pedra ágata e tem, sim, o seu valor em potencial. Deixa só eu virar esta pedra aqui para você olhar melhor ela. Estou olhando ao redor aqui para mostrar. Vou tentar quebrar um pedacinho aqui. A minha marretinha eu acabei não trazendo. Vamos tentar quebrar com as costas do facão. Olha este pedacinho que eu quebrei ali. Está vendo? Isto aqui é cristal. Isto aqui não é pedra comum. Isto aqui é um cristal de ágata. Olha o tamanho desta pedra aqui e olha o peso. Isto aqui é tudo vendido a peso, pessoal. Então, você que não sabe e de repente você tem na sua fazenda, na sua terra, ou você sabe onde é que tem no quintal da sua casa. Isto aqui é ágatas. E a ágata tem, sim, o seu valor. Se você encontrar uma ágata de fogo, dependendo da ágata, pode valer mais de 10 mil reais o grama. Pode valer mais de 10 mil reais o grama uma ágata de fogo. Só que ela é muito rara e muito difícil de encontrar. Agora, vai olhando comigo. Olha esta ágata aqui. Parece que está polida. Isto aqui é um pedacinho que nem aquela que eu mostrei antes para vocês. É um pedacinho que quebrou. E olha aí o detalhe dela. Olha aí. Ela é uma pedra feia, rústica. Olha a cor dela. Agora, olha ela por dentro. Olha os desenhos dela. Isto aqui não está polido, pessoal. Isto aqui quebrou. Pode olhar que isto aqui está torta e regular. Isto aqui quebrou de alguma outra pedra grande, de ágata. E aí, eu achei este pedacinho aqui para mostrar para vocês. Para enriquecer o vídeo aqui, então, encontramos esta pedra. Olha lá, está o gado. Estou tomando um certo cuidado, porque pode ter alguns meios bravos aqui. E é isso aí, pessoal. Vai acompanhando comigo para você ver como eu estou falando a verdade. É uma pedra preciosa ao lado da outra. Isto aqui, eu arriscaria dizer que nesses montes de terra aqui tem mais de 100 mil reais em pedra. Tem mais de 100 mil reais em pedra. E as pessoas não dão o mínimo valor para estas pedras aqui. Não dão o mínimo valor. Isto aí é uma outra ágata. Olha a quantidade de ágatas que tem aqui. Eu encontrei umas pontas de ametista aqui também e alguns pedaços de drusa. Eu quero ver se deixo aqui no vídeo para vocês verem. Eu encontrei aqui. Depois, eu vou descer lá embaixo e vou mostrar para vocês outra riqueza que tem lá embaixo. Eu vou levar umas pedras para lavar para mostrar para vocês lá embaixo. E você não vai acreditar. Olha essa pedra aqui. Quando eu achei essa pedra aqui, eu achei muito parecida com a granada. É uma pedra muito, muito vermelha. Se assemelha também ao rubi. Se você olhar assim, ela se assemelha ao rubi. E se for o rubi, eu estou feito na vida. Porque se você encontrar rubi neste lugar aqui, a quantidade que tem de material aqui, eu posso encontrar vários rubis. E sem contar que o rubi, a esmeralda, pedras assim, quando você encontra, fica de olho. Porque eles são os satélites naturais do diamante. Da preciosidade chamada diamante. Vamos acompanhando comigo aqui. Eu vou descer mais ali embaixo e vou mostrar para vocês. Vou lavar umas pedras para mostrar para vocês. Olha, você vê que é o entulho de fundo do rio, do açude, da represa lá. Então, outro pedaço. Isso aí também é uma ágata. É outro pedaço de ágata. E você vai acompanhando comigo neste vídeo aqui. Não perca nenhum detalhe para você ver como é impressionante este lugar aqui. Eu jamais tinha encontrado um lugar com tanto, tanto, tanto material precioso igual este aqui. Faz muito tempo que eu não conseguiria encontrar um lugar assim, tão precioso. A quantidade de preciosidades que tem aqui. Eu estou até emocionado, falando para vocês, de terem encontrado este lugar. Lá embaixo tem uma linda cascata, tipo uma represa. Ela forma tipo uma represa, mas é tudo natural. É tudo natural. A água cai como se fosse dentro de uma represa. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou levar umas pedras dessas aqui para lavar lá. Bem, eu já estava descendo aqui quando eu encontrei esta outra aqui. Vou tentar desenterrá-la e mostrar. Olha essa ponta diametista. Lembra que eu falei que eu encontrei pontas diametistas aqui? Isto aqui, se você encontrar, é um cristal. É um cristal diametista. É uma ponta diametista. Isto aqui vale muito dinheiro. Olha que tem outra cornalina aqui. Ou uma ágata, mas é uma ágata vermelha ou cornalina. Então, eu estava descendo lá para mostrar para vocês a represa lá embaixo. E lavar algumas pedras lá embaixo para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que se você ficar até o final deste vídeo, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender porque é muito lindo este lugar aqui. Olha esta pedra aqui. Quando eu encontrei ela, achei ela muito interessante. Ela é muito interessante esta pedra aqui. Parece ser um quartzo rosa. Você olha de um lado e parece ser quartzo rosa, mas você olha para o outro lado e vê que ela tem umas listras conforme típica da ágata. E se eu encontrar uma ágata de fogo aqui, eu estou feito na vida, pessoal. Isso aí podem ter certeza. Que se eu encontrar uma ágata de fogo, eu estou feito na vida. A minha esposa achou ali mais algumas pontas de ametista. Parece ser o quartzo rosa, mas é um quartzo de ametista. Olha esta outra pedrinha aqui, os detalhes dela, o desenho dela aqui. E estamos aqui. Então, eu e minha esposa. E faz um bom tempo que era para eu estar vindo aqui para mostrar para vocês. Agora, eu vou descer lá e lavar as pedras, como eu prometi. Aí estamos, então. Olha esta pedra aqui. Se você já tinha visto este tipo de pedra aqui e não sabe que pedra aqui é, isso aqui é a ágata. E ela é encontrada em várias regiões do Brasil. Então, se você não conhece ou não tinha visto ainda, fica ligado que esta daqui é a ágata. E ela tem sim valor. Olha o que eu estou aqui, que eu falei para vocês, que ia trazer vocês a olhar. E aí está, então, mais um espetáculo da natureza para você observar aqui. E só os inscritos aqui no canal, você que me acompanha, consegue ver estas imagens lindas dos vídeos que eu trago para vocês. Falando de natureza, pedras e achados. Então, se você gostou, já começa a me seguir para não perder mais nenhum vídeo. Segue aí, comenta, curte, compartilha se você quiser com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.